Música Qual é a receita de hoje? A receita de hoje... Já está filmando? Claro! Está filmando, Valdomir? Claro, rapaz! Então, a receita de hoje a gente vai estar fazendo... Eu vou estar fazendo um pão com... Peraí, Valdomir! Não filme a geladeira! Eu, Valdomir, olha! A receita de hoje... Vou estar fazendo hambúrguer... Está ensinando a fazer hambúrguer com a massa de pão! Aqui, olha, eu estou pondo a água... Não, não, Valdomir, você fala certo! Fala! Aí! Um copo americano de água... Certo! Peraí, estamos na jorra! Tem leite rico? Peraí! Pega o leite! Não, não põe ela aqui dentro de baixo! Não tem problema, não! Tem sim, que está uma varinha! Vamos lá! Aqui, olha! Olha! Um copo americano de água e um copo americano de leite! Certo! Eu ponho na massa do pão! Uhum! Na massa do pão, porque o pão é com... A hambúrguer é com o pão, olha! Está vendo? Certo! Agora, um copinho de óleo, olha! Óleo! Americano também não! Esse copinho... Ah, o martelinho! O martelinho! É, é! É, é! Esse é o martelinho mesmo! Sério? É! Esse eu não sabia! Esse é o martelinho! Peraí! Agora... O que você não sabia? O martelinho mesmo, o martelinho mesmo! Mas tem uma coisa na sua cabeça! Não, a minha cabeça tem que ser marreta! É! Que marreta, meu filho! É marreta, não! Marreta! Olha, agora eu vou pôr o ovo aqui Deixa eu pegar a colher Quebrar o ovo? Aqui o ovo Vou quebrar um ovo aqui Certo Olha Um ovo Vou tirar isso aqui É uma casquinha? Não, não é uma casquinha, é uma mancha Uma pelezinha Ah é, mas eu gosto de tirar Até cair Uma pitada de sal Uma pitadinha de sal É, pode ser Ou seja, sal a gosto, né? Aqui, ó Tem que ver se esse fermento vai dar Tá Alessandra, onde é que você aprendeu Fazer esse pão? Esse pão Foi uma ex-patroa minha que fazia Ah, sabe Ela me ensinou a fazer Uhum Entendeu? Tá Agora eu vou pôr o leite aqui Mas leite? Leite quente? É, tá morninho Ah, mono Assim que aguentei a pontinha do dedo Ah, ok Não pode ser muito quente nem muito frio Uhum, tá Agora aqui Eu vou pôr o fermento Certo Ó, o fermento Tá vendo? A gente põe pra crescer antes Aqui é o fermento do pão Ah, tá ok Você coloca um 20 minutos, meia hora antes? É, pra crescer, ó Quanto tempo você acha? Acho que ficou Um 20 minutos Antes de 20 minutos Ficou 20 minutos? É Ah, tá ok Tá bom? Eu vou pôr aqui agora Mas você deixa nos 20 minutos Só pra relaxar Só pra ele crescer É O fermento vai crescendo Ah, tá Pra ele crescer É, pra ele crescer E facilitar o fermento da massa É Aí se pôr logo Daí ele vai demorar mais pra crescer Aqui dentro da massa Ah, entendi Entendeu? Uhum Tá Hoje é dia dos pais Daí eu tô Oh, os pais que assistem os meus vídeos Aprendem a fazer o pão E o pai também sabe fazer pão Os pais também podem fazer pão Olha a quantidade do Aqui tem Eu tirei só um pouquinho Aqui tem um quilo de trigo Uhum É Um quilo de trigo? É, um quilo de trigo Tá Aí você coloca ele todo de uma vez, é? É, eu vou colocando Ah, pra dar até o ponto que você quer É, pra dar o ponto que eu quero Tá, ok Aí depois eu vou amassar com a mão Hum Ah, amassado com a mão É Amassado com a mão Ah, sim Mas você vai colocar isso da pedra? É, eu vou colocar em cima da pedra aqui Agora não Primeiro eu vou deixar ela crescer Hum Aqui Hum Mas depois Sei que eu vou Daqui a pouco eu já vou mexer com a mão Ah, tá Entendeu Entendeu? Tá filmando, Valdonete? Claro Eu sou Chico por acaso Não vou falecer pra zoar com o Chico Ó, agora eu vou lavar minhas mãos, viu? Bem lavado, hein? Bem Agora eu vou lavar as mãos Olha, gente Tô lavando as mãos Não precisa estar bom Porque as minhas mãos já estavam limpas Hum Vou secar Ó Aqui você vai unindo ela A massa E aqui você põe mais trigo Uhum Até chegar ao ponto que você quer É, até chegar ao ponto que você quer Tá legal Tá legal Esse daqui é facinho de fazer Rápido Também Agora tem que esperar a massa crescer um pouco Depois que a gente aperta ela aqui Uhum Aí O tempo é aquela bolinha que você coloca dentro do copo também ou não? É Eu vou pôr Depois eu ponho uma bolinha dentro da água Dentro do copo da água Dentro do copo com água Daí quando a bolinha subir a massa tá boa Ah, esse é o teste da massa Esse é o teste da massa Uhum Mas, é Alexandre, em qualquer tipo de pão que a gente faça Pode fazer esse procedimento da É válido esse procedimento Daquela bolinha dentro do copo d'água? É Ah, entendi A minha patroa que me ensinou a fazer isso Ah, tá E funciona, né? Funciona Funciona sim Uhum Ah, então o leite meio morna ajuda no crescimento da massa O leite e a água ajuda morna Ajuda no crescimento da massa Mais rápido É mais rápido, é É, porque até hoje, até agora não tem sol, né? Não Mas eu vou pôr... Aí no caso você colocaria no sol? Eu colocava aí no sol Ah Mas como não tem... Eu coloco assim no sol pra ela ir crescendo até ela descansar Mas como não tem sol, daí eu vou pôr dentro do micro-ondas já Ah, entendi Entendeu? Outro dia eu fiz assim, daí deu certo Mesmo com o tempo frio, daí deu certo Agora eu vou dar uma espancada no dia Espancada Dá uma espancada Você fala na massa aí, né? Na massa, nem você, né? Olha É na massa, meu filho Olha aí É que eu tô com a câmera aqui Meio... Pode vir uma pancada por aqui Cuidado, hein? Não, não vai não Vai não? Não vai não Pode ficar tranquilo Hoje não é dia de pai apanhar Nossa, pancada Mas por que você não bate em cima da pedra? Você vai arrebentar esse negócio aí Não, vai arrebentar não Não, em cima da pedra não Porque só na hora que eu for abrir a massa Ah, tá É, porque eu tô com um pouco de trigo aqui, sabe? Aí você vai ajeitar e melhora ela no trigo, é isso? É, daí depois eu ajeito Mas daí tem que ser em cima da pedra Aí tem que ser em cima da pedra Ah, entendi Agora só acabar de acertar ela, não é isso? É Agora aqui você tira uma bola Faz uma bolinha aqui, ó Tinha? É Se quiser maior pode fazer Mas como eu não Aqui, ó Aí você põe aqui dentro do copo com água Olha aí Eu vou Aqui, ó gente Esse é o truque Quando a bolinha subir é que o pão tá bom Vira a bolinha pra aqui Olha lá Tá vendo a bolinha? Ih Tá tudo embaçado Não, então pera aí É por causa do leite Por causa do leite não Por causa do cloro, né? Tá bem A água tá aqui puro cloro? Ah, é, ó Não, pega a água do filtro Melhor Agora sim Aí, ó Agora dá pra encerrar a bolinha Agora dá pra enxergar a bolinha lá dentro Pra enxergar a bolinha? Aham Aí, ó Agora eu vou pôr aqui Deixa eu tirar esses negócios aí Filme só ela Olha a bolinha Olha a bolinha Como é que tá funcionando aí? E aí, Alexandre? Qual que é a próxima A receita? Procedimento aí Então Agora eu vou pôr aqui dentro do micro-ondas Pra descansar um pouco Porque ela tá cansada Tanta pancada que levou Tanta pancada que levou Você vai descansar Aí ela vai descansar um pouco Porque eu vou pôr Eu vou preparar as outras coisas Ah, pra fechar a cicatriz das pancadas? Pra fechar a cicatriz das pancadas Então, ó Eu vou pôr ela aqui dentro um pouco, tá bom? Uhum Vamos lá Dentro do micro-ondas Quanto tempo? Você vai ligar o micro-ondas? Não Eu vou só aquecer um pouquinho Pra ver se ele cresce Ah, tá É Você vai dar 20 minutos E vai desligar só pra manter aquecido É Não, não precisa 20 minutos, não Eu vou pôr aqui assim Pera aí Quanto tempo, então? Só uma horinha Uma horinha ou não? Minutos, né? Um minutinho só Pra esquentar a vasilha Deu quanto tempo? Aí, ó Dois Pronto Deve ter uns três minutinhos só Foi três minutos? Três minutinhos Ah, só pra manter aquecido Só pra manter aquecido Como se tivesse colocado ela no sol É Ah, entendeu, entendeu Entendeu? Tá E agora? O que nós vamos fazer? E agora Eu vou limpar aqui Que eu vou Deixar Limpo aqui Organizar aqui Que é pra abrir a massa Tá bom? Então, tá bom Então tá E posso dar um Eu posso Eu posso dar um time aqui então? Agora pode Enquanto eu preparo Depois eu vou preparar aqui a massa Viu, gente? Pra abrir os hambúrgueres Logo, logo a gente voltamos Depois dos comerciais Pode falar? Logo, logo a gente voltamos Depois dos comerciais Agora, vamos lá Zuluzinho Tu queri passear, é? Vai aqui, ó Acabou o comercial Vamos lá E a massa tá pronta, ó Tiramos a massa do micro-ondas Ó Que chique, hein? Volta, vou dar uma espalhada lá de novo Não, agora não Agora mais não Agora eu vou abrir ela aqui A mesa tá limpa, viu, Valdemir? Eu já lavei a mesa Ah, tomara Não tá Agora você vai acertar ela no ponto que você quer Não, eu vou abrir ela Certo Entendeu? Vou passar aqui Olha Pra dar uma rodela de pizza, né? É E por que fosse assim Tá vendo a zoada do rosto? É, falta de graxa, né? Tá parecendo aqueles carros de boi antigos Lembra de quando Você já viu o carro de boi? Aham Tá, ó Quando o carro Tem mesmo essa zoada Nossa, a massa ficou, ó Excelente, ó Entendeu? Uhum Ó, gente Que massa maravilhosa ficou Faça em suas casas Que vocês vão adorar Dia dos pais Passo massa de pão Aqui a gente vai tá cortando, ó Ah, peraí Tá vendo, ó O tamanho Aqui é um pirequezinho Que eu vou tá cortando essa massa aqui, ó Hum, é prático, né? É Ó, Alessandrina, hein? É Tá filmando? Claro Vocês vão perder uma dessa Aqui tá Essa Outra Outra E aqui tá outra Legal Tá, Alessandrina, você aprendeu a cortar massa assim com essa Com essa taça de vidro aí Onde foi que você aprendeu a ter essa ideia? Na cultura Ah, na cultura? Um rapaz que trabalha na cultura É É Agora eu vou montar porque a minha mesa tem pouco espaço, sabe? Aí eu vou montar hambúrguer aqui, ó Hambúrguer Ó, vai ficar muito bom esse pão, hein? Você não tá colocando muito, né, Alessandrina? Não É Não, não tá muito, não Porque depois você foi pra você fechar, não é? Não, mas olha e você vai ver como que eu vou fechar Ah, entendi Ah, mas você vai colocar mais ainda? Não, só essa aqui Agora aqui, ó Ah, água, desculpa Olha Tá vendo? Aqui é uma massa Que você põe aqui em cima Ah, é duas É duas partes que você usa Agora aqui, ó Você vem com as pontinhas dos dedos Faz isso aqui assim, ó Aqui, ó Pra eles não escapar Pra massa não escapar Aí você vem aqui assim, ó Aí vira Ah, a borda dela Aqui você tá vendo? Claro Como eu tô fazendo? Uhum Você vem aqui Tipo que você tá fazendo um envelopezinho E se você fritar isso aí, Alexandre, em vez de assar, fritar, não dá certo? Dá certo, mas é melhor É melhor assar no forno Hum Aí já não escapa mais Não, agora ela não dá como escapar Aqui eu vou tapando aqui dentro Dentro da forma Dentro da forma Ela fechadinha, ó Aqui, ó Passou o óleo na forma Já passei o óleo Então quer dizer De cada quatro partes dessa aí Dá duas É Ah De cada quatro rodelas dessa aí De massa Quatro rodelas dessa Dá duas É Aqui, ó Tá vendo? Aqui eu já vou fechar Já vou pôr a massa aqui pra fechá-la Aqui você estica assim Você colocou o queijo? Coloquei Ah, tá Aqui você vai colocando assim com a ponta dos dedos Depois você fecha Você suspende aqui Uhum Tá vendo? Ah, dobra a borda Dobra a borda dela Certo Procedimento, né? Procedimento Sei lá Não tô corrigindo seu português É como É que você aperta bem Que é pra ela não correr o risco de abrir a massa Beleza? Uhum Mas depois você estica esse retalho e faz outra É isso? É É Faz mais Hum Pra Aumentar a produção A produção Ahahahah Você não falou Sobre os ingredientes que você colocou na massa Desculpa, tá? Na massa? É Eu falei Eu falei É leite Não, não Não Eu tô falando assim O recheio No recheio É que sobrou de ontem Do Da cebola recheada que eu fiz Sobrou É Calabresa e queijo Ah, tá Então eu tô colocando Aí pra não jogar fora Esse recheio aqui Eu tô fazendo hambúrguer Hum Olha pra câmera e fala Desculpa, gente Desculpa aí, viu, gente O Valdomir é cinegrafista e é meu ajudante É Ele tá dando palpite igual a Rico Olha É Eu não livro dessas palpiteiras E quando não é um é o outro E que nome se dá esse pão? É hambúrguer Ah, é hambúrguer É hambúrguer Pão de hambúrguer É É o hambúrguer feito com Ele deu o nome de hambúrguer Feito com a massa do pão caseira Hum Porque hambúrguer na verdade é com Soja Não, é com a massa É com o pão que compra pronto Na padaria, né? É Então isso daqui é com a massa caseira É, existe o pão de hambúrguer Esse aí, né? O hambúrguer com pão É Não É a massa feita em casa Hum Entendeu? Hambúrguer com massa caseira Caseira Pode ser assim, né? É Ah, entendi É Alexandre, lá com a sua patroa Lá quando você morava na Bahia Você fazia muito isso aí? Quando você morava lá? Eu não Eu era que fazia Ah, tá Eu não tinha tempo de fazer Ah, você aprendeu com ela Eu aprendi com ela Mas é ela que fazia Mas era que fazia Ah Mas quando a Alexandrina era muito curiosa Hum Eu deixava o serviço e ficava olhando Hum Eu deixava o serviço e ficava olhando Eu deixava o serviço e ficava olhando Sei Mas com ela eu só aprendi a fazer a massa Ah, tá Entendeu? É que o recheio é você que pensa que você vai colocar, né? O recheio é a gente que faz E a... E também a hambúrguer assim Eu aprendi isso na televisão Hum Na cultura Na... Gazeta Na gazeta? Ai, aí Nossa, olha aqui lá Que obra de arte, hein? Ó É Agora eu vou abrir essa massa aqui Tá Agora você vai preparar o retalho de novo Pra recortar de novo Pra recortar de novo Ah, tá A outra é mais fácil, sabe? Tem que essa... Não pode... A outra coisa, Mãe, Alexandrina Não pode deixar nem muito grosso E nem muito fino também, né? Não é muito fino, é É Porque senão ele pura, né? Ele pura, né? Ah, tá Agora A última etapa Eu vou pôr gema de ovo Hum, gema de ovo pura Pura, é Só a gema Uhum Isso é pra embelezar ele É Pra ele ficar moreninho Pra ele ficar amarelinho Igual a da Bahia O pessoal da Bahia Moreninho Eu vou pôr um pouquinho de café Pra tirar o cheiro do ovo Oh, café Uma gotinha de café Pra tirar o cheiro do ovo Ah, tá Daí ele vai ficar mais moreninho É Daí ele vai ficar moreninho E vai tirar esse cheiro do ovo Tá vendo? Ah, entendeu Agora, enquanto isso Eu vou acender o fogo Bom, e qual O aquecimento do fogo? Qual que é a capacidade? Ah, ele tá no alto É fogo alto? É Ah, tá Eu sei lá quanto que é aqui Ó 255 255 graus Olha aqui, ó Vem Pode, veja Aqui você passa Agora Passa o ovo Certo, pra ele ficar moreninho É Uhum Tá filmando, Valdir? Claro Oxe Vai ficar muito lindo isso Muito lindo Vai ficar igual a Bahia Agora eu vou tá pôr no tomate Ah Ah, é assim, né? É Você não falou que ia tomate na minha Tomate aqui em cima Pra enfeitar, Valdir Peraí, por que você não falou isso antes? Oi, oi É que a gente vai tá pôr nossa rodinha de tomate Pra enfeitar Se quiser pôr Pôr Tá, mas isso é criação sua, né? Isso é criação minha, é Ah, tá legal É, vai ficar lindo Olha só Ó, que bonito, hein? Ó, agora ficou mais lindo ainda, ó Aqui Nala, ó Que chique Uhum Agora nós vamos pôr ela no forno Ó, olha Tá filmando? legal Vamo lá Aqui Nossa, parece aqueles pudim de padaria Olha só O que é que eu sou? Vou cantar para os livros dos pais Nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou? Nada, nada Nada O que é que eu sou? Sem Jesus Nada, nada Nada Sem Jesus O que é que eu sou? Nada, nada Nada Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer O coração precisa De amor e de luz Só o Senhor Eu posso ver Eu posso ver Filho da flor As coisas do amor Ele quer nos ensinar A chave da vida Maior perdido Escuta que eu vou perguntar Escuta que eu vou perguntar Vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada Nada Sem Jesus O que é que eu sou? Nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nós não somos nada Sem Jesus Nós não somos nada sem Jesus Um bom dia Para os dias dos pais Mais tarde a gente volta Aguarde Aguarde Mas eu vou cantar outra Não, peraí Calma, é só essa Fala assim Vamos para os comerciais Tem que falar Porque eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos E meus olhos Começou falar Onde você quer que eu siga? Hã? Tem que ir Tá acabando? A bateria Vamos para os comerciais Vamos para os comerciais Mais tarde a gente volta Com a hambúrguer assada Para mostrar para vocês Todos os pais Já Bola Tá filmando? Voltamos Dá para filmar aí? Dá desse lado Ou você quer do lado de cá? Não, melhor aqui Aí Olá Alexandrinha Muito chique Ê Ê Deu certo Mas ficou muito lindo Olha Secou o tomate em cima Olha Olha a fofura Olha a fofura Olha a fofura Olha Ficou muito bom Alexandrinha 3 5 5 5 5 Agora vamos Vamos enquanto Coisa aí Deixa eu cantar a música Do dia dos pais Vai lá Ah, meu Deus Alô A gente está filmando Daqui a pouco a gente vai estar mandando um abraço para você No filme No vídeo Mas já se sinta abraçada por Alexandrinha e o Valdomiro Pronto Já mandei uma mensagem para ela Ah, tá Fala aqui Selma Oi Oi Tudo É Como que Pera aí um pouquinho Como que é o nome do seu marido? Olha A gente Eu estou filmando Já vou estar mandando um abraço para ele Tá bom? Selma Um abraço E para você também Vera Lúcia Um abraço E que Deus abençoe a vocês E a todo mundo aí Tá bom? E a seus filhos E um feliz dia dos pais É que eu estou filmando Fazendo hambúrguer É com a massa do pão Tá bom? Tá bom, querida Obrigado A hora que quiser ligar Pode estar ligando Tá bom? Um beijo Mua Depois quando o Chico colocar esse vídeo Vocês já vão estar assistindo Tá bom? É que hoje é o Valdomiro que está filmando É o Valdomiro, é O Chico não está aqui hoje Ele filmou antes Aí hoje é o Valdomiro Eu dou sim, querida Dou sim Que Deus abençoe E continue abençoando a vocês tudo Eu sou seu sonho Sou seu tempo Sou seu passo Sou seu Sou seus passos Sou seu filho E dou atraso Essa música é pra você, Valdomiro Hoje é a dia dos pais Obrigado! E todos os pais que estão no céu Os pais que estão na terra Amém! Vamos comer? Pra ver como que está? Vamos, vamos lá Você primeiro vai experimentar, tá? Tá, tá Depois você filmar eu Tá bom Vou fazer igual o Chico Vou pegar essa pequenininha Você está louco? Você está muito humilde demais hoje Muito modesta Eu vou comer com a mão mesmo Vou fazer que nem o Chico Chico, um abraço pra você Um abraço pra Adriana Olha Olha Faça em casa Que vocês vão adorar Vira, vira, vira Vira ele Vira ele Vai, vira pra cá Vou mostrar o recheio Vira ele Aí, olha Nossa, fez até uma casinha pra dentro Ficou crocante, né? Uma casinha Ficou crocante, né? Uhum Aqui as beiradinhas Está que nem um bug mesmo Sabe? Mas a massa, ué Ficou excelente Valeu, Alessandrina Hum Faz assim Hum Hum Que delícia Dá pra comer Rezando Eu acho que deu O seu drip vai ingressar na mesa de novo Eu acho que deu fome de novo, Mim Você acha que com a pimentinha cai bem? Não Se tiver, tem um suquinho natural Um ketchup Alexandrinha, você quer filmar eu aqui? Eu vou filmar você comendo É Mas se concentra, se concentra Toma Agora vai comer É Só segurar O Alessandrina, eu vou filmar você comendo agora Pra você ver Agora é minha vez Aguarda a sua vez É Hum Coma a massa no meio Coma no meio Eu tenho que abaixar? Não, não preciso Você não é alta igual o Chico Hum Hum Essa massa ficou delícia Vai Come Come ela com tudo O Alessandrina tá pondo o tomate Tomate tem pra comer? É Então, colocar aqui dentro Vai Beleza? Hum Beleza? Onze por você Quanto? Onze Valeu 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 Tamo aqui Tchau Não Tchau 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 Tchau